Eu tenho o jogo na minha cabeça porque assisti ali no banco e senti isso que o Carlos na sua pergunta estão as respostas, ou seja, faltou intensidade, faltou agressividade, faltou alegria no jogo, faltaram tudo aquilo que é a base no fundo da equipa e que já demonstrou neste ano e nos anos passados e mesmo neste último jogo que fizemos das Champions em Madrid, elogiado por todos como um jogo acima da média e hoje, sinceramente, mesmo na pré-época sem ter qualquer objetivo no jogo só de preparação como nós fizemos alguns, não estamos desta forma que tivemos hoje. É difícil explicar, vamos obviamente analisar tudo, eu sei o que é que faltou e vamos conversar com os atletas, se gostar neste clube, não é, certamente esta imagem e não fazer aquilo que está planeado no fundo e que é um jogo das Champions, é um jogo onde essas características e depois associado àquilo que tem que ser a maturidade no mesmo, tem que estar presentes, porque senão acontece que um clube belga venha aqui na nossa casa com todo o respeito pelo futebol belga e pelo brujo que eu conheço e que não é um campeonato fácil, que eu tive a oportunidade de o jogar enquanto jogador e treinar enquanto treinadora de junto, consegue fazer aqui em nossa casa, não é normal, não é habitual. Olá Sérgio, boa noite, tendem-se por base o que acaba de dizer, sente de alguma forma que nestes jogos de Liga dos Campeões, em que estão de facto as melhores equipas de cada campeonato, que se sentem e que sobressaem mais as faltas dos jogadores que saíram da sua equipa e que não foram calmatadas? Isto, agora podemos arranjar aqui mil e uma coisas para nos desculparmos, não temos que desculpar, temos que olhar para o jogo do Estoril que aí vem, que é um jogo extremamente difícil para nós, importante na nossa caminhada, analisar este discalou ao máximo, perceber que com estes jogadores já ganhámos a um rival direto que luta pelos menos objetivos que nós aqui no nosso campeonato, com estes jogadores conseguimos fazer uma exibição muito acima da média em Madrid, não contentes porque o resultado não foi positivo, agora nem tudo estava uma maravilha e agora está tudo um desastre e tudo mal. Foi um dia realmente mau, difícil de aceitar, porque representamos um clube com peso e com história nesta competição e que tem uma imagem completamente diferente desta que demos hoje e cá estamos nós para analisar este mesmo jogo e olhar para o Estoril como uma final, uma final e uma imagem que temos que dar completamente diferente desta. Humberto. Ah Sérgio, Humberto Ferreira do 0-0. Mas ainda há aqui um bocadinho aqui a gente consegue perceber porque é que numa equipa tão experiente, com jogadores tão experientes, ali no primeiro erro parece que foi todas as dúvidas instaladas na cabeça. Ouça, nós, atenção, falando do jogo em si, nós tivemos alguma ocasião, definindo nós e utilizando o PP por dentro com o Galeno sobre a esquerda e o Evan Nilsson, tínhamos gente rápida para ferir o adversário. Não fomos tão pressionantes numa zona mais alta do campo, demos iniciativa ao adversário, estou a falar no terço defensivo deles, o início de construção, excetuando os pontapés de baliza, mas queríamos definir ali o nosso momento, a nossa zona de pressão, numa zona intermédia do campo. Conseguimos logo no início, com eficácia, roubar uma outra bola ao adversário e sair com um perigo para o ataque, onde definimos mal, onde definimos mal. A situação do penalti é uma situação estranha também, porque o Diogo, vocês sabem, é talvez dos melhores do mundo, já com os pés e meteu uma bola de uma forma precipitada numa zona que não pode. Depois houve a hesitação do pé, houve o penalti do João Mário, e aí criou alguma intranquilidade, até porque depois de duas ou três erros individuais, depois do penalti, o Brujo aproveitou e saiu com perigo para o ataque. Eu acho que aí a equipa começou a sentir-se intranquila, sem necessidade, porque pode acontecer um golo, um erro, faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo foi o que se passou depois disso. Na minha opinião, não fomos equipa, mas a começar por mim, atenção, a começar por mim, eu não estou aqui a fugir de nada, antes pelo contrário, eu sou o treinador da equipa, assumo essa responsabilidade, dou aqui a cara perante vocês e perante toda a gente, e cabe-me a mim perceber que desta forma não podemos representar o Fogo do Porto. Ok, boa noite, obrigado. Palavras de Sérgio Conceição na sala de imprensa do Estádio do Dragão e nas vitórias...